Olá pessoal, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo Gente, o vídeo de hoje É mostrando o almoço de hoje 1º de dezembro Eu vou fazer esse feijão preto aqui Com charque Daí eu vou colocar Bastante charque Olha isso E vou fazer esse chester aqui Eu vou Rechear ele com essas batatas Já deixei separadinho aqui E vou colocar bastante cebola Pra poder ele dar aquela Cozida mais gostosa E aqui é o miúdo que vem nele Vou aproveitar e fazer uma farofinha Vou fazer também um pouco de macarrão Vou deixar aqui todo separadinho E um pouco de arroz Tá gente? Assim que estiver pronto Eu vou mostrando a vocês aqui no passo a passo A receita desse frango Ele tá no canal já Aí quem me acompanha aí já sabe Tá bom minha gente? E é isso Sim, também vou fazer uma maionese aqui Uma verdurinha com maionese Chuchu, batata, cenoura E repolho Aqui é o alho Aqui é o alho pra temperar as comidas E é isso Até já pessoal Gente, o resultado do vídeo é esse Eu fiz essa maionese aqui Cenoura, batata, chuchu Com essa maionese E fiz esse arroz aqui Na panela elétrica Inclusive A receitinha vai tá aí no meu canal amanhã Fiz esse chaste Olha que bonito E gostoso Com essas batatas Cenoura E a receita desse chaste Também vai tá aí no canal Fiz essa farofa de miúdo Aqui tem miúdo de frango Fiz esse bolo De passas Ele tá recheado Tá bem fofinho Tá cheio de passas dentro Feijão preto com charque Olha que bonito E esse macarrão aqui Com molho caseiro E Azeitona E pra acompanhar Uma coca Essa coca aqui Espero que vocês gostem Você que não é inscrito Ainda no meu canal Se inscreva Tá E você que está aqui Muito obrigada Pela sua presença Aqui no meu canal Beijo pra vocês E um feliz 2022 Tchau